Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Banco do Brasil fazer depósitos em dinheiro, em cash, na boca do caixa do Banco do Brasil. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, eu vou lá no Banco do Brasil agora fazer um vídeo na boca do caixa logicamente, porém essa agência tem seguranças e atendentes na frente do caixa então pode ser que eu não vou gravar no formato retrato devido à segurança que fica na entrada dessa agência como é mais próxima de casa, eu vou lá então fazer esse vídeo, tá certo? Também pode ser que eu não falo nada para não dar uma amostra para a segurança ou para o atendente que eu estou gravando, tá ok? Vamos então até a agência do Banco do Brasil. Tchau! 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 Confirma, propósito, propósito, valor, R$150,00, isso aí, deixa eu colocar aqui, vem assim, para a gente colocar assim, o dinheirinho já se foi, sem envelope, olha que legal, a Marquinhos do Brasil está em depósito de dinheiro sem envelope, essa agência é às 5 da tarde, pronto, depositado o dinheiro, vou mostrar para você aqui, minha conta de vão para o Brasil. Gente, vocês viram que foi muito rápido, em menos de um minuto, eu coloquei o cartão, ditei a opção depósito, coloquei lá que era o próprio depositante, tá certo? Coloquei a cédula R$150,00 na boca do caixa e em seguida a máquina engoliu meu dinheirinho e foi para a conta corrente, tá? Eu olhei o extrato, em seguida já estava na minha conta, bom? Então dá uma olhadinha o extrato, então, aparecendo aí o valor de R$150,00 na minha conta do Banco do Brasil. Vocês viram, então, que é muito rápido, muito fácil, simples, não tem dificuldade nenhuma para fazer esse depósito, então, em menos de um minuto, eu consegui fazer a transação rapidinho no caixa do Banco do Brasil. Vários bancos já aderiram a essa tecnologia de fazer depósito sem envelope e eu adorei, né? Tudo que é novo aí é legal, vem trazendo novidades sempre para a gente, essa tecnologia que os bancos vêm criando aí, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente ao depósito sem envelope do Banco do Brasil. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para a galera de João Pessoa, um grande abraço para todos vocês. Fortaleza, um grande abraço também. A galera de Ituiutaba, um grande abraço para vocês. Uberaba, ligados em nosso canal. Uberlândia também, ligadinhos aqui no canal. E o pessoal de Governador Valadares, não perde um vídeo nosso. Um abraço para todos vocês. Pessoal de Patinga, ó, um abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus.